Satoru Gojo se lado que comece a luta Uma guerra entre lados ocorre em Shibuya O seu rei voltou agora com muito mais dedos E você pensa quebra no desse bufado inteiro Então não adianta tá com medo Se seu melhor ataque ou então morre em desespero Então beija todo o calo que veio do reto Só com o reterróleo caindo do céu De fama, da chama, a karma De tal esbordão Cerebrará Maltiçam seu jogo Todos parados até que ou mandem correr Caso se mexam saiba todos irão morrer Ainda não, ainda não, ainda não Tudo bem, podem se mover Gotas de sangue caindo, saiba minha mente Eu limpo mesmo estando inconsciente Ele lutará contigo Foro B, Gyura Yura, Mahoraga Desgraçado Morre, Sukuna Morre Vigia Itaturi Tantas mortes em Shibuya E a culpa É totalmente sua Primeiro o Junpei Depois o Nanami O Fianobara Você não fará nada Apenas um toque na alma Pra que seja transfigurada Em Shibuya Começou o mar Guerra, Guerra Colado prevalecerá Nela, nela Sangue, mortes em vão Feiticeiro, maldição Quem vencerá Quem vencerá Vai, besta ofrendou Vem te ajudar Essa maldição Ela não vai escapar Ao bater de palmas Eu troco de lugar Agora vai ser seu fim E você sabe disso Juro te exorcizar Não vai fugir, Marrito Pergunta a vez de ver Quais as soluções Sair de estar longe De acabar A mesma maldição 0.2 segundos Expansão de domínio Então me responda Você precisa de um bracinho Por cada vida que tirou Saiba vou acabar contigo Vê de encontro Pra sua morte Logo, garotinho Bater de palmas Ainda funciona Tá tudo bem Ritadori Kaku-san Transfiguração inerte Corpo espiritual Instantâneo De maldição distorcida Então deixe me acerte Pois está chegando Os últimos segundos Da sua mediúcle vida Não vai se esconder O que foi? Logo entrou o golpe Você tá com medo Parece que acabou seu estoque Caído no chão Tá tremendo Marrito E não corre Mas jurei a mim Que hoje vai ser a sua morte Keto Você chegou Por favor Me ajude Você quer que eu te ajude, Marrito? Então vem até mim Quem diria que você evoluiria tanto assim? Sinto a presença de feticheiros Chegando pro combate Parece que está na hora Do jogo do abate Em Chibuia começou o mar Guerra, guerra Cola do prevalecerá Nela, nela Sangue mortis em vão Feiticeiro ou maldição Quem vencerá? Quem vencerá? Quem vencerá? Que comece o jogo do abate Reunindo eras Pra matar, junte seus pontos Por fim, adicione regras Tudo faz parte do plano Então não se apavore Se recusar, você morre Se jogar, você morre Após quatrocentos anos Aí que estou à vontade Energia amaldiçoada Foi com eletricidade Três pontos já adquirem Tem luz Essa era É tão saca Tragam-me logo Sucura Senti as provas de advogado Entenda que no tribunal Você será julgado Pra você existe Apenas um resultado O júri declara Vitador e culpado Os monos sendo culpados Isso pelos meus amigos Não posso ser derrotado Não posso ser atingido Pela espalha do carrasco Espada cancelada Punição errada Transferência de pontos Regra foi criada Veio todos de uma vez Eu estou pronto Junto de Rikachan E tomador dos seus pontos Era passada Foi explodir sua cara Sinta a pressão Desce e tu usou como uma granada O seu mudado como eu quiser Pode vencer Passar pra atacar Pra defender Mudar seus pontos Nesse jogo É tudo o que eu mais preciso Isso que vence a mais forte Expansão de domínio Eu não vou te dar Nenhuma informação Do Sukuna Você não vai o achar Nem mesmo você me matar Então morre Ei panda eu cheguei Parece que hoje você tá com sorte Isso não me anima Então vem pra cima Com adrenalina Amento meu poder Você perdeu o braço Com eletricidade Contra mim agora O que vai fazer? É agora que começa o seu declínio Como num jogo de azar Expansão de domínio É minha velocidade Aumenta e certeiramente Eu acerto seu crânio Quato mundo tem mortal Agora é instantâneo Energia amaldiçoada Eletrificando Seu tempo acabou Expansão de domínio Já quem for Parece que sou muito soltudo Você já percebeu? Agora dentro do mar Quem vai morrer? Você ou eu? Uma explosão nos toma Seu veneno não funciona Mesmo perdendo um braço A vitória vem à tona Os feiticeiros se enfrentam Que tomece o combate Pra quem amanecer no jogo É necessário a parte Ganha ou perder Tudo faz parte desse jogo Prevalecer O mal ou o bem Quem vai reinar o mundo todo? Velocidade aumentada Pesceção quebrada Pesce transformou em maldição E pela demonstração exorcizada Em minha mente tudo ficou claro hoje Enfim, entendi minha diferença para todos Submita-se Seu corpo tomado durante um minuto E tá doido, esse é o pacto que eu fiz contigo Não posso ferir nenhum desses seus amigos Mas parece que esqueci de suco Submiguro, não há forma de você fugir Meu medo, eu obrigo a engolir Veja como é lindo esse espetáculo Negume, meu novo receptáculo O ritual finalizado Ei, suco O poder revelar do céu Só o suco Aquele que te faça queimar Os meus anos eu não faço desorcizar Preta pra mim, eu não vou quebrar Corrar o viado, me prazo lá E tá doido, o que tá acontecendo Me diga como eu devo atacar Mac, ele não irá morrer E tu pode atacar pra matar Não tenho tempo pra perder com vocês dois E garoto, a gente se vê depois Eu sou curta, eu te amo e eu irei mostrar Usarei o seu corpo após te matar Meus ideais são diferentes, é melhor pensar Pra te vencer, nem vou usar o desmantelar Negume, afundi mais na escuridão O controle do seu corpo em minhas mãos Marro a cada pecado, é difícil acreditar Que sua própria irmã você veio a matar Suguna retornou E derrotá-la é necessário Anjo com seu poder Gojo não estará mais selado Megumi, cê tá mudado Suguna, não me diga Cachorrinho do queijaco Fiz 4 de dezembro Seu velório tá marcado Afinal morto não precisa de aniversário Feiticeiros se enfrentam Que comece o combate Pra permanecer no jogo, é necessário a paz A gente vê, ganha ou perder Tudo faz parte desse jogo Prevalecer, o mal ou bem Quem vai reinar o mundo todo? Duzentos por cento estão segura o rosto Meus alunos estão verem tão vomito e vira o porco Como tá a última vez, você vai apanhar de novo Eu tô de volta e com todo o meu poder E agora que eu voltei Cê vai ser o primeiro a morrer Ataque o primeiro Viva o movimento com o golpe certeiro Azul não funciona então o último vermelho A mais larga no final caiu o declínio Já que é o que quer Então vamo conversar logo a fazer isso gerente Prevalecer, mas forte Espanso a vida do bem O que que foi, Gojo? Cê ficou sem fala, garganta cortada O que que houve com seu sorrisinho um pouco? Energia reversa, de volta a batalha, garganta curada Expansão de domínio Vamo tentar de novo Novamente você perdeu, eu não vou ser benevolente Com obrigação, preso no santo, arma levou além Ainda tem mais uma chance, então não recuo Expansão de domínio, pense por menos O que que foi, Sokuna, que cê tá com um buraco no peito? Caio no espírito, então pra você não vai ter outro jeito Sua cara arrasta no chão, parece que cê virou pano E é só isso que cê tem, eu acho que eu tô te humilhando Azul já adaptado Vermelho já adaptado Ou já adaptado O que que foi que cê tá precisando? Já que vai ser dois contra um, pra mim isso não muda nada O que peneia que o Sokuna precisa do Mahuraga Na verdade é três contra um, o que que foi cê vai correr? Não me importe utilizá-los pra poder matar você Mahuraga adaptado, capaz de cortar o espaço Me diga agora, cojô tá sentindo falta do braço O azul já tá no alto, eu fecho sua cara de medo Pra poder formar o roxo, eu só preciso do vermelho Uma grande explosão, Mahuraga tá destruído Que foi Sokuna, tô vendo que cê tá bem ferido O rei das maldições realmente é forte Foi incrível lutar com você Uma horada adaptada ao infinito E tudo que eu precisava era apenas disso Partindo até o espaço, como se não tê-la perfeito Sato Turo Gojo, morto ao meio Takaba chegou pra animar o zodia Que é que foi cê não gostar de uma piadinha? Kenjaku, cê vai morrer de rir Cê vai morrer de rir Sou Kuna, eu vim de outra era só pra te matar Cê vai ver, o deus do trovão já começou a lutar Clínica maldiçoada Minha forma verdadeira revelada Contempli em minhas mãos uma arma maldiçoada Sangue perfurante, meu irmão, eu vim pra te ajudar Que adianta se eu também vou te matar Rigoruma, vamos atacar Não importa, o que ele faça Não vou escapar, expulsão de domínio É diferente o resultado Ritador inocente, sou Kuna, compado Em minha mão, a espada do carrasco Um golpe e você será morto Me atingiu, mas antes amputado Seu talento se compara a Gojo Ritador é sua chance, então vamos lá A espada do carrasco, você também pode usar Então vou atacar Groto, você é tolo Não te dou em tédio de novo Mais um feiticeiro morto Ferticeiros se enfrentam Que comece o combate Pra permanecer no jogo É necessário a parte de ver Quem ao perder Tudo faz parte desse jogo Prevalecer o mal ou bem Quem vai reinar o mundo todo Kenjiaco está morto Agora é sua vez, Sukuna Em Chibuia começou o mar Guerra, guerra Colado prevalecerá Nela, nela Sangue e mortes em vão Feiticeiro ou maldição Quem vencerá? Quem vencerá? Oh, meu Deuspower Não tem oral Não tem oral Ap prestigeiro ou maldição Seja birra Não tem Lo Seja Clear nya Poe